Continuamos evoluindo para melhorar sua jornada dentro do Aegro e otimizar todas as etapas da sua gestão. Do controle financeiro à gestão de fornecedores e compras, veja as novidades que chegaram nos últimos meses. Garantir uma gestão financeira descomplicada é prioridade aqui na Aegro. Na tela da Importação Cefaz, implementamos a busca automática de notas fiscais a cada duas horas. Além disso, adicionamos informações que ajudam você a identificar seus lançamentos, como a inscrição estadual do destinatário e o CFOP da operação. Para o acompanhamento periódico, você pode contar com um novo gráfico de fluxo de caixa. Sua visualização interativa das despesas e receitas deixa bem mais fácil avaliar situações de riscos e oportunidades de investimento. Por fim, esporte relatórios ainda mais completos da Abstrato, com as colunas categoria, agrupadores e safras. É mais informação de maneira simples e integrada, facilitando sua rotina e da sua contabilidade. Uma boa gestão de estoque otimiza processos importantes da fazenda, como a negociação dos insumos e a prestação de contas para a Receita Federal. No novo menu de cadastros, você encontra uma listagem organizada de fornecedores com suas principais informações. Ela conta com a opção de busca rápida, agilizando as consultas e evitando cadastros duplicados. E para facilitar o acompanhamento das suas encomendas, a aba Compras ganhou as seguintes funções. Filtros, relatórios, numeração de pedidos, paginação, campo de descrição e também a ferramenta de busca rápida. É mais controle para fazer a melhor compra e gerenciar seu estoque sem estresse. Temos o compromisso de oferecer informações acessíveis a todos os nossos clientes. Por isso, hoje você encontra todos os recursos que precisa para a manutenção da sua conta Aegro em alguns cliques. Tenha autonomia no controle da sua assinatura com a tela de faturas. Nela, você visualiza com clareza os status das suas parcelas e seus dados contratuais. Também pode gerar uma segunda via de boleto ou iniciar a negociação dos valores em aberto. A partir do novo botão de opções de ajuda, tem acesso rápido a artigos tutoriais, treinamentos e cursos do Aegro Educa, chat com suporte e todas as atualizações que são feitas no Aegro. É menos tempo buscando informações, mais tempo dedicado à sua gestão. Aproveite e experimente essas novidades agora mesmo. Aproveite e experimente essas novidades agora mesmo.